Música Gigante que bicho é esse que na mata apareceu Foi por causa desse bicho que o Amazonas se perdeu Ê, 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 Canta meu boi Ê, 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 Dança meu boi Meu boi bonito, boi ventania, estrela do norte, estrela do dia Ê, 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 Canta meu boi Ê, 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 Dança meu boi Levante que boi bonito, balança as orelhas e vem Se a dona da casa dança, as filhas dançam também Ê, 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 Canta meu boi Ê, 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 Dança meu boi Meu boi bonito, boi prateado, vem dar uma viva ao cordão encarnado Ê, 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 Dança meu boi Ê, 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 Bumba meu boi Ê, 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 Canta meu boi Gigante que bicho é esse que na mata apareceu Foi por causa desse bicho que o Amazonas se perdeu Ê, 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 Dança meu boi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí